E aí pessoal, para tudo pra assistir o vídeo novo, eu sou o Luke, sejam todos bem-vindos Ao canal, galera, hoje eu vou mostrar pra vocês uma nova carreira, eu sei que vocês gostam muito de nova carreira Então eu trouxe uma nova carreira bem legal aqui pra vocês, que é a carreira de patinador no gelo Mas antes galera, não esquece de me seguir lá no Instagram, arroba lookcins, eu tô sempre postando novidades, fotinhos e tal Fazendo stories, respondendo os directs de vocês, me segue lá, tá? E também se por acaso não for inscrito, se inscreva, e também já deixa seu like logo agora no início do vídeo Bom, vamos lá, gente, pra entrar na carreira é super simples, é super fácil, é igual entrar na carreira normal Tem que vir aqui ó, no telefone, vem aqui na pastinha aqui de trabalho e coloca procurar emprego Aí vamos esperar o Sims aqui né, procurar aqui o emprego, deixa eu cancelar as ações dele aqui Ele já vai começar a discar e vai aparecer aqui ó, o menuzinho pra gente escolher o nosso emprego Abriu aqui ó, pra escolhermos uma carreira aqui para o Eric, você desce um pouquinho né E vai tá aqui ó, patinagem no gelo, gelo e frio, as duas coisas que você absolutamente adora Você nasceu pra patinar no gelo, mas antes de poder mostrar a todos o que você é Se candidate a um emprego na pista de patinação no gelo do seu bairro pra treinar um pouco antes de tentar o time Ou seja né, antes aí de entrar na seleção né, vamos dizer assim, de enfrentar os campeonatos E assim passar a ganhar muita grana com isso né, vamos lá, vamos dar o okzinho aqui E bom, vamos lá, vamos dar pausa aqui pra ver ó Entrou na carreira de patinagem no gelo Eric agora ocupa o cargo de limpador de pista de gelo no seguinte local Pista de gelo NewCrest Ele começará, ele começa terça-feira às 18, beleza Estamos aqui galera, agora aqui as habilidades, as coisas que a gente precisa fazer Pra gente começar a se dar bem aí nessa carreira né Que é atingir o nível 2 de habilidade de ginástica Vocês podem ver que não é nada fácil até chegar na habilidade de patinação e tal Nível 10 e começar a ganhar bastante grana com isso Vocês viram que ganha apenas 5 por hora né Mas vamos lá, eu vou usar aqui um método né Que burla aí só pra gente ver os próximos passos tá Mas lembrando aqui a graça é você fazendo né Enfrentando aqui sem o Command Center tá Então eu vou usar aqui o MC Command Center pra passar a carreira Pra gente ver o que mais tem, quanto ganha Quais são as habilidades aí, o que pode ir acontecendo tá Se por acaso você quiser o MC Command Center e não tiver Eu já fiz um vídeo aqui no canal Então eu vou deixar ele aqui no card Caso você queira baixar, eu ensino direitinho lá como usa Como mexe nele um pouquinho assim por cima e tal Então vamos lá, eu vou usar aqui o MC Command Center pra passar a carreira Pra passar de nível de carreira pra gente saber o que que vem por aí Beleza? Então vamos lá, eu clico aqui e vou aqui em MC Sheets tá Sheets de carreira Aqui ó, promoção na carreira Vou dar um clique Promover, patinagem no gelo sim, ok? Vamos lá, pronto Passei aqui de carreira Vamos ver o que que nos espera, olha só Eric foi promovido a patinador Agora ele vai ganhar 11 a mais por hora Chegando o total de 16 Ele também recebeu o seguinte modo no 150, beleza Vamos ver aqui o que precisa Atingiu nível 4 na habilidade de ginástica Ele virou patinador, ok De limpador lá de pista Virou patinador Vamos lá de novo Ver aqui qual que é o próximo passo Vem aqui no Sheets, Sheets de carreira Promoção na carreira, ok Vamos ver aqui Promovido a patinador Ah, continua sendo patinador É isso Atingiu nível 6 na habilidade de ginástica Olha aí, começa a piorar Já tá ganhando 27 a hora Beleza? Tá ficando mais difícil Porém ganhando mais Vamos aí, vamos mais, vamos mais Eu quero saber até onde vai essa nova carreira Já está ganhando 44 a hora E ele precisa atingir o nível 8 na habilidade de ginástica Olha só Tá ficando mais difícil Porém, ele tá chegando lá Tá chegando lá E lembrando, galera Que aparece buffzinhos diferentes Coisinhas diferentes, tá? É... Eu tô fazendo assim bem por cima Pra gente ver até quanto que ele consegue ganhar aí Nessa nova profissão, tá? É bem assim por cima mesmo Que eu tô mostrando O resto assim, buffzinho As coisas que vão acontecer Não é só jogando Essa maneira aqui que eu tô fazendo É só pra gente saber mesmo O que que vem por aí Olha só Chegar aqui no nível 10 Olha essa habilidade de ginástica nível 10 Ó Tá bom, tá bom Acho que agora não promove mais do que isso Será? 60 Vamos ver se promove mais do que isso Ganhando 60 a hora aí Vamos ver aqui no shit Shit de carreira Promoção de carreira Patinagem no gelo Ainda tem mais um Ainda tem mais um E olha só 750 bônus, hein? Caramba 82 a hora E olha só Ele entrou no campeonato Promovido campeonato O LS Junior Ou seja Ele vai começar a competir agora E olha aqui, galera Vem alcançar nível 2 Na habilidade de dança Por quê? Porque patinação no gelo Você precisa dançar, né? Você meio que dança Pra fazer as manobras e tal Gente, legal Gostei Olha só Começa a ganhar mais E ele tá aqui, ó No campeonato Júnior Ou seja Já até sei o que vem por aí Vamos lá Vamos Colocar aqui pra vir mais Shits Shits de carreira Promoção na carreira E vamos ver Campeonato Nacional LS Nacional Já ganhando 110 E precisa aumentar A habilidade de bem-estar Olha só Ele precisa fazer Yoga, né? Eu acho que é pra manter O equilíbrio E habilidade de dança Nível 3 Olha só Tá mudando aqui as coisas Tá mudando Gente, não é fácil Gosto assim Até porque as carreiras Descem é muito fácil Você promove muito rápido E não é tão desafiadora Que nem essa aqui Tô gostando Tô gostando Eu tava achando que era Que ia ser só uma habilidade Mas não São bastantes Vamos lá Truques de habilidade Não Shits de carreira Quer dizer Promoção de carreira E olha aqui Campeonato Mundial Ele vai participar do Campeonato Mundial Ganhando 137 a hora Trabalha Olha só Ele fica 3 dias de folga Que bom, hein? E atingi 6 em habilidade de bem-estar Muito bom Muito bom E olha o bônus de mil simonions Olha só Isso é muito bom Nossa, 137 a hora É muita coisa Eu acho que não vai ter mais, né? Acho que não tem mais Vamos ver Que chegou no Mundial, né? Pra onde ele vai? Pra as Olimpíadas? Será? Ô meu Deus Eu acho que é Eu acho que é Vamos ver Shits Shits de carreira Promoção na carreira Promoção na carreira Promoção na patina de no gelo Não é isso? Jogos Olímpicos de inverno É isso mesmo Ganhando 170 horas Olha só Gostei Bem-estar E 5 na habilidade de dança Vai ficando cada vez mais difícil aí Pro Sims patinador Vamos ver o que mais Até onde vai Essa nova carreira MC Shits Shits de carreira Promoção na carreira Acho que acabou Patinador Virou patinador Agora ele é patinador Deve ser patinador super profissional aí Eu acho que ele começa A ser até um coach Não sei 209 Nossa O bônus é de 1900 Caramba Caramba Muito bom Muito bom E acabou Ele já não precisa de mais nada Pra promover Não precisa de nenhum requisito Pra promoção Então acabou No final Ele ganha 209 a hora Caramba Ou seja Ele fica quanto tempo? Das 17 horas lá no trabalho E ganha 209 a hora Ou seja Ele ganha muito Tá? Pessoas de exata Façam a conta Que eu sou de humanas Não vou fazer Vamos lá Vamos só Tirar aqui o dúvida Deixa eu ver Promoção na carreira Não tem mais Não tem mesmo E bom Galera É isso É um desafio a mais aí Pra fazer Vocês viram que tem que entrar Em várias habilidades Tem que ser Tem que subir de nível Em várias habilidades Gostei Gosto assim Quando tem desafios E bom Eu quero saber de vocês Aí se vocês querem Que eu traga mais carreiras Eu trazia antes Assim algumas Vocês gostavam bastante Porém Eu parei de trazer Então eu quero saber Se vocês tem interesse Que eu traga mais carreiras E se vocês também Galera Souberem Carreiras que vocês gostam E tá em inglês Pode me mandar o link aí Que eu traduzo E tento trazer O mais rápido possível Essa nova carreira Tá galera É isso Eu espero muito Que vocês tenham gostado Comenta aí o que vocês acharam Comenta se vocês querem Que eu traga novas carreiras Comenta quais carreiras Deixa o link aí Pra mim entrar Pra facilitar tudo aí E bom É isso Espero muito Que vocês tenham gostado Um beijão pra todo mundo E até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau